Salve galera do canal Bike Elétrica e Companhia, galerinha que segue nosso grupo lá no Facebook, eu sou o João Baltazar, sou de Berfiola, São Paulo, hoje está fazendo dois meses que eu comprei e estou usando a bicicleta elétrica Sousa, a modelo Eco 350 de 48 volts, durante esses dois meses eu tive alguns problemas com ela, mas foram solucionados e eu vou mostrar para vocês ali o que aconteceu e como eu solucionei o problema e se eu estou contente com ela ou se não, se compensa ou não comprar uma bicicleta elétrica da Sousa, ok? Vamos lá? Bom galera, o primeiro problema que eu tive com ela, que eu observei, foi aqui na roda traseira, quando eu calibrei o pneu a primeira vez, no dia seguinte ele amanheceu murcho, tá? Amanheceu murcho, aí eu peguei, abri o pneu, puxei a câmara para fora, enchi a câmara, fui ver, tinha um furo na câmara, aí eu procurei algum corpo estranho, algum agente externo aí que pudesse ser causado, não achei nada, fiz o remendo, botei de volta, eu usei ela uma semana, até que eu fui calibrar de novo, quando eu calibrei outra vez, dez minutos depois, quando eu vi o pneu, tava murcho, aí desmonta, abre o pneu, tira a câmara, fui ver, o furo no mesmo lugar, bem em cima, e abriu até um rasguinho, não foi mais furo, fez um rasguinho assim. Peguei, fiz novo remendo, coloquei, continuou furado, continuou esvaziando, fui ver, tava vazando, ou seja, o remendo não pegou legal, porque já tinha o remendo anterior ali, não pegou legal. Resumindo, eu troquei a câmara, já tive que tirar a roda daqui, tudo, é ao contrário do que o pessoal fala, tem que tirar isso aqui, essa carenagem, tem que montar não sei o que, arrancar não sei o que, eu só arranquei essa peça aqui, dos lados, soltei lá o porta-corrente ali, pra poder ter acesso a coroa lá, pra tirar a corrente, e os parafusos aqui, soltei aqui o freio, consegui tirar a roda, retirar a câmara velha, retirar o pneu, e colocar tudo de novo. Só que, quando eu abri isso aqui, eu observei que tem uma fita por dentro aqui ó, em cima que tampa ali a cabeça dos raios, e essa fita numa parte tá dobrada, justamente aonde fez os furos, e tava cortando a câmara, aí eu tive que colocar esparadrapos na cabeça deles, aí eu peguei uma câmara velha, é, cortei uma tira de mais ou menos quatro centímetros de largura, coloquei por dentro, e montei de novo, e até agora tá aqui cheinho, não deu mais problema, tá ok galera? Então esse foi um dos problemas que eu tive, que eu tive, é, com a bicicleta nesses dois meses, é, pneu furando, mas por quê? Por caso do, da montagem, ali do, da raiação ali, que fizeram igual a cara, e colocaram no mercado, é, essa cabeça, essas cabeças aqui, esses niple, chama niple isso aqui, esse aqui é de ferro, igual os raios, tá? É, por ser de ferro, é, por dentro, é, tem o furo central que é rosqueado, tem uma fenda, essa fenda é feita, não sei com que ferramenta fazer aquilo, ela parece uma navalha, eu tive que limar boa parte deles, que tava desse jeito, pra poder colocar o espadrapo e botar a borracha por cima, tá? Então esse é o, é o problema, é, isso aqui é um, é um defeito lá na fábrica, que eles têm que corrigir isso aqui, pra, a galera pare de reclamar, todo mundo reclama que o pneu da, da Souza fura muito, tá? Então o meu era esse problema aí, eu resolvi o problema, e ela tá, ok, vamos para o próximo, o próximo defeito que eu encontrei nela, bom galera, o outro probleminha que eu achei nela, foi aqui ó, tá vendo ó, tem um joguinho aqui no eixo aqui, tá? Joguinho no eixo aqui, tá vendo ó, tá jogando o eixo, tá com a folga ali ó, é, aqui, parece uma coisinha à toa, não é nada, mas quando a gente tá andando com ela na rua, é, parece que o pedal tá solto, parece que essa haste aqui tá solta, mas não é isso aqui não, é o eixo, tem uma folga, tem uma folga no eixo, tem um, tem duas porcas ali ó, ali dentro, tem uma central e uma externa, uma grande e uma pequena, é, tem que fazer um aperto aí, mas um aperto de forma que quando a gente começar a pedalar, ele não solte, eu não sei se tem, se existe ferramenta que encaixa, que retirando esse pé de vela aqui, encaixa aqui e faz esse aperto, senão, é, tem que tirar toda essa carenagem aqui, pra fazer, pra fazer esse serviço aqui, ou então usar, é, martelo e talhadeira, né, afrouxar, apertar e reapertar novamente e contra apertar, entendeu? Então esse é um outro probleminha, tá? Essa tampa que eu coloquei, que veio sem, então esse outro probleminha que tá aí, eu logo logo vou ter que apertar ele, é, apertar esse eixo aí pra não ficar folgando, porque às vezes a gente força, é, principalmente quando a gente tá saindo com a bicicleta, às vezes ela fica pesada, ele dá um estalo, então pra não complicar mais a situação, vou ter que apertar isso aí, mas isso aí não, não é muito, não é muito complicado, ok? Vamos para o próximo problema. Bom, galera, o próximo probleminha que eu observei, logo que eu peguei ela, é aqui ó, no pack de bateria, tá? Tá? É, ela tem uma trava, vou dar uma volta aqui, ela tem uma, uma trava, uma fechadura, que ao mesmo tempo é ignição, tá? Aqui ó, ao mesmo tempo é ignição, tá? Então, quando a gente aperta pra dentro ó, esse botão entra, e a gente gira, a chave solta, solta, abre a fechadura, ou tranca ela, e aqui dentro do, e aqui dentro, tá vendo? Aqui ó, tem uma, tem uma, uma chapa soldada aqui, e a outra ponta dela tá aqui embaixo, ela é em forma de V, e tem um pino que entra nessa, num furo que tá nessa chapa aqui, e trava o pack de bateria, é, no quadro, tá? Ela é encaixada ali embaixo, tá? É, o que que acontecia? Toda vez que eu saia na rua com ela, e passava num buraco, dava um, dava um, um solavanco assim, é, soltava dali, a caixa de bateria ficava solta, ficava, ao invés de passar no, ela batia, fica, é, foi um barulho esquisito, né? Chato até o barulho, né? Aí, eu pegava, tinha que parar, parar no meio da rua, eu tinha que, eu tinha que descer na bicicleta, pôr ela, pôr ela no descanso novamente, e aqui, montar aqui embaixo, apertar ela contra o quadro, e, trancar, abrir e trancar ela novamente, porque ela, ela parava aberta, é, trancada, né? Eu tinha que abrir e trancar de novo, aí, ela ficava presa, eu andava, até passar no outro buraco, dar outro solavanco, e ela soltar novamente do, do quadro. Ah, isso aí durou um tempinho, até que eu, mexendo pra cá, mexendo pra lá, eu consegui resolver o problema, tá? É, eu peguei aqui de baixo, aqui de baixo, eu observei, eu observei lá em cima, aqui da, naquela, do lado de lá, onde tem o, o, o pino da tranca, eu observei que o pino fica uns dois, três milímetros mais curto, ele teria que ser dois, três milímetros mais comprido, pra poder trancar e, ficar trancado. É, pra trocar a fechadura, aquela, aquela fechadura e a ignição, é, é inviável, porque, ela é importada, isso é, 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 vem da China isso aí, né? É, aqui no Brasil não fabricam nada, entendeu? Vem tudo da China. É, eu podia fazer um prolongamento, mas prolongamento dá um trabalhinho, que eu tenho que desmontar toda a fechadura, pegar o pino, é, fazer um, um furinho no meio, marcar bem no meio, fazer um furo, passar um macho, pra pôr um parafuso, é, dar uma retificada na cabeça do parafuso, pra deixar ele na altura que eu quero, no diâmetro do pino. Sei fazer? Sei. Tem ferramenta? Tem. Mas dá um trabalhinho. Então, eu achei mais viável, eu botar um calço aqui, ó. Eu peguei EVA de um milímetro, cortei três pedaços certinho aqui, é, fazendo, é, obedecendo esse desenho aqui, e colei com cola estampando aqui dentro. E, é, vocês viram no outro vídeo aí, que eu fui dar um giro com ela, aqui no bairro vizinho, eu fui e voltei, ela foi e voltou de boa, não soltou nenhuma vez. Passei em vários buracos, deu vários tolavancos, e ela não soltou, é, nenhuma vez ela soltou, tá? Então, esse, esse aqui, é o meu, é o terceiro probleminha que eu vi nessa bicicleta. Isso aqui é erro de fabricação. Eu acho que se o fabricante observar isso aí, pode resolver esse problema, e a gente para de reclamar. Ok? Vamos ao próximo problema. Bom, galera, o outro probleminha que estava acontecendo era aqui, ó, no banco, e a gente apertava esse parafuso até o talo, e vira e mexe, ele, ele mexia pra um lado e pro outro, e ficava, ficava rodando o banco aqui, é, fica meio desconfortável. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei, é, tirei o banco, peguei aqui uma, uma chapa de alumínio, dobrei aqui, ó, dobrei a borda, tá? Fiz ela, na, ela contornando aqui o, o cano, no formato de meia lua, né, tá vendo aqui, ó? Aí, eu inseri ela aqui, afrouxei o parafuso, inseri ela, coloquei o canote, e apertei. E agora, tá firme aqui. Esse é um problema que vem de fábrica, ou seja, esse, esse pescoço aqui do, 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 do cano, do quadro, aonde que encaixa aqui o canote do, do, do banco, ele é mais grosso do que o canote, e, e muito mais grosso que o canote, que o, o parafuso não dá aperto. Ele quebra, espana, mas não dá aperto. Então, eu tive que resolver isso aqui, desse jeito aí, botando esse calço aqui, tá bom? Então, esse aí é mais um, um probleminha aí, para ser analisado pelo fabricante. Bom, galera, um outro detalhezinho aqui, que eu não, não achei legal, é, essa iluminação traseira. Essas aqui, o, o brake light, o, essa que fica piscando aqui, até que, até que é legal. Mas a seta, só tem dois LEDs aqui, amarelo ainda. Então, de dia, quase não se vê isso aqui, tá? O da frente, até que vai. É, tem uma lâmpadazinha lá, meia grandinha lá, até que, até que dá legal. Mas, é, tem um outro modelo de bicicleta semelhante, igualzinho essa aqui, tá? Se não me engano, é da Tesla. É, tem duas lâmpadas, tá? Nas duas setas, em cada seta tem duas lâmpadas. Essa também poderia ter. Aqui também poderia ser lâmpada, em vez de ser LED, poderia ser lâmpada, tá? Então, esse é um probleminha, esse, essa, esse conjunto aqui de iluminação traseira não é muito eficiente, não, tá? É, se a gente contar com ele durante o dia e der uma seta pra esquerda e vir um carro ou alguém atrás, é capaz de atropelar a gente, tá? Por causa da eficiência dela, tá bom? Então, isso aí, acho que o, a Souza deveria, é, ver isso aqui de uma outra forma. Colocar isso aqui num, é, num bloco separado, criar um outro modelo pra isso aqui com uma lâmpada um pouquinho mais forte que seja visível de dia e de noite, ok? Esse é mais um problema. Bom, galera, uma coisa que, é, é, até, de jeito que tá, eu acho que é legal, mas, poderia ser um pouquinho melhor, esse velocímetro aqui, ó. Tá, ele, tinha, era digital, aí, tirar o digital, botar esse analógico aqui. Mas, marca, a velocidade que marca aqui, não marca, é, correta. Aqui, a carga de bateria até marca legal, mas ele aqui não marca, tá? Então, isso aqui é uma coisa que poderiam ver um modelo, um modelo mais legal pra pôr aqui. Agora, um probleminha aqui, é, pode nos trazer problema, é isso aqui, ó, o acelerador manual, tá? Pela legislação brasileira, lá, pela resolução do CONTRAN, pela última resolução do CONTRAN, pra ser considerada bicicleta elétrica, não pode ter isso aqui, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar isso aqui, eu vou ter que travar esse negócio aqui, pra eles não considerarem a minha bicicleta, é, como se fosse um ciclomotor. Porque, mesmo que tenha o pedal, o pedal, o pedal assistido, se tiver aquilo ali, ela passa a ser considerada ciclomotor, é, eu tenho que ter habilitação pra conduzir, e preciso ter, é, ela precisa estar, é, é, licenciada e emplacada, tá? Então, esse aqui é um, é um probleminha que pode me trazer, é, problemas sérios com autoridade, tá? Não sei por que que eles põem isso aqui. Se o intuito deles é fabricar uma bicicleta, pra que que põe isso aqui? Então, faz lá um ciclomotor, arranca fora o pedal e faz um ciclomotor, entendeu? É, mas é, é coisa que, eu até agora, pra falar a verdade, eu usei isso aqui umas duas vezes, só, acho que no primeiro mês, é, na primeira semana que eu, que eu usei ela, eu usei isso aqui, tá? Depois eu usei mais, eu tô usando até agora os pedais aí, eu acho mais legal o pedal, que economiza mais bateria. Tá? Então, esse aí, esse aqui, esse é um problema, esse aqui não, esse aqui é só, é, tem digital no mercado pra vender, é só comprar e trocar, tá? É, 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 bom, é só isso aqui, por enquanto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, galera, é, por enquanto, os probleminhas que eu tive com ela, foram esses aí. E, algumas coisas que eu, eu, se eu fosse fabricante, modificaria, no caso ali, o velocímetro, tá? E aquele acelerador manual ali, eu deixaria opcional, tá? Se o comprador quisesse, ele, e, pediria com, com o acelerador, caso ele não queira, só com o pedal assistido, tá? Então, mas é, aquilo é opcional. Bom, é, problema mesmo é a caixa de bateria que tá com esse problema, essas folgas aí no, no eixo do pedal, esse pneu aí furando toda hora, mas isso aí, é, nós, é, nós que compramos ela, né? Temos que resolver esse, esse abacaxi, descascar esse abacaxi, tá? Eu acredito que o fabricante não tá nem aí pra isso, eu acho que é um problema isolado. Outra coisa também que ele deveria, deveria providenciar é a troca desse sistema de iluminação traseira aí. Ele é bem, é bem precário, não é muito legal, não, tá? Não é, não é eficiente. Ok? Fora isso, agora vamos aí aos prós, né? Bom, é bicicleta, não polui, tá? Não tem que pagar licenciamento, seguro obrigatório, IPVA, não tem que emplacar, não precisa habilitação, se tiver dentro do, se tiver dentro do, da, de acordo com a resolução do CONTRAN, sem aquele negócio ali, né? Ela tá em tudo. Ela tem motor de 350 watts, velocidade máxima dela é 25 por hora, tem o pedal assistido, só aquele negócio ali que complica a minha vida, tá? Então a vantagem dela é isso. É uma bicicleta, é pra deslocamentos de até 30 quilômetros, tá? Ela não polui, não tem que licenciar, não tem que emplacar, não tem que pagar seguro obrigatório, não tem que pagar IPVA, não tem que pagar estacionamento, você para no bicicletário, só ativar o alarme e passar uma, passar uma corrente na parte do quadro ali, tá? O que mais? Uma carga de bateria custa 50 centavos, tá? Dá pra andar, dá pra andar a 30 quilômetros, um pouco mais de 30 quilômetros com a carga, tá bom? Então, ela é bem versátil, tá? Ela é bem versátil no que diz respeito à autonomia, velocidade e tudo isso aí, tá? A gente fala velocidade de 25 quilômetros por hora, mas ela anda mais que isso aqui, né? Ela anda até uns 35, mais ou menos, 40 por hora, tá? Ela tem aqui três níveis de velocidade, isso aqui, o pessoal fala que isso aqui é marcha, não é marcha, isso aqui é controle de uso da bateria e do motor, tá? Aqui na velocidade eco aqui, na 1, né? Dá pra andar até 40 quilômetros com uma carga de bateria, se tiver uma carga plena, ela anda até 40 quilômetros, na 2 já diminui um pouco, na 3 já vai para uns 25, por aí assim, tá? Então, ela é tudo de bom, tá? É tudo de bom essa bicicleta, tá bom, galera? Então, é isso aí, eu estou dois meses com ela, deu esses abacaxizinhos no começo aí, eu descasquei todos eles, agora eu estou satisfeito com a bicicleta, tá tranquilo, estamos aí. Bom, daqui a um mês eu faço outro vídeo aí, comentando as minhas aventuras com ela, mas nesse meio tempo vocês vão acompanhando aqui o canal, outros vídeos aí, ok? Vamos às considerações finais. É isso aí, galera. Como vocês puderam ver no vídeo, eu passei alguns perrengues aí com a nossa bicicleta elétrica Souza, o modelo Epo 350, é uns probleminhas que podia já ter vindo resolvido de fábrica, né? Mas, infelizmente, essa aí escapou da inspeção de qualidade e veio com esse probleminha na roda traseira de furar os pneus, o pedal com jogo, mais aquele negócio do pack de bateria. Bom, isso aí é de todas, né? O pack de bateria soltar, isso é problema de todos. O pneu também, pelo que eu estou sabendo aí, várias pessoas reclamam disso aí. Mas eu consegui descobrir qual é a causa e consegui resolver a causa sem gastar, aliás, gastei R$25,00 uma câmara de ar nova, né? Isso porque eu quis colocar, porque eu poderia ter remendado a original que veio nela e estar usando aí. Aliás, eu vou remendar lá, ela está guardada ali, eu vou fazer um remendo legal nela, vou mandar no borracheiro para vulcanizar o remendo, para poder resolver esse problema, tá? Então, eu tenho mais uma câmara de ar, mas eu vou comprar duas novas para deixar, já comprei uma, está ali, mas eu vou comprar mais duas para deixar de reserva. Aí, não é por causa de câmara de ar furada que eu vou ficar sem andar, né? Então, teve todos esses probleminhas aí, que eu fui resolvendo aos poucos, né? Descobrindo a causa, viabilizando a solução e consegui resolver. Resolvi o problema da roda, já, graças a Deus, não estava furando o pneu como estava furando antes, já fui no centro da cidade, já andei para cá, já andei para lá, entendeu? E, graças a Deus, eu paro de furar. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no pneu traseiro, no pneu dianteiro, para não ser pego de surpresa aí, né? Então, já vou, essa semana já vou desmontar a roda dianteira, que é bem muito mais fácil, né? Desmontar a roda dianteira do que desmontar a traseira, que a traseira eu tenho que soltar o negócio, tirar a roda fora, tem que tomar cuidado com o cabo que alimenta o motor, o motor, a dianteira é mais fácil, é só murchar ela, tirar fora, o freio é disco, sai fácil, então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na traseira, eu vou fazer na roda dianteira também. Beleza? Da caixa de bateria também, eu consegui uma solução ali, alternativa, que, de baixo custo, né? Que foi calçar a base da caixa de bateria com EVA, com isso eu ganhei mais 3 milímetros para cima e, quando eu tranco, o pino da fechadura encaixa legal no furo que tem naquela plaquinha, naquela chapa lá, que é em forma de EVA que tem no chassi, e ela não sai mais, já andei para tudo que é lá, não soltou mais. Se vocês observarem, essa caixa de ferramenta, de bateria, na parte de baixo, onde tem o cano do chassi, tem quatro aberturas, duas em cima e duas embaixo ali, tá? Se você observar, a bicicleta dessa aí, modelo da marca Tesla, ela tem uma outra segunda tranca, ali, bem ali, ela encaixa uma peça, que eles batem para baixo, e tem uma chave que tranca. Tá? Essa aí também, eu estou tentando achar, ver quem é que vem daquela peça ali, para eu comprar, para colocar essa aí, porque a caixa é a mesma, se vocês observarem, a caixa da Tesla, a caixa da Pop, a caixa da Velox, seria a mesma caixa de bateria da Souza aí. Então, se a caixa é a mesma, aquela peça serve ali. Se eu não conseguir achar para comprar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar PVC, e vou fazer essa peça em PVC, para colocar ali dentro, para encaixar, para ver se, já é um reforço a mais, que eu tenho, para a caixa não soltar do chassi, e diminuir aquele jogo que fica lá, aquela, aquela, quando passa em buraco, aí fica, dá aquele, fica trepidando. Tá bom? O que mais? O problema do pedal, também resolvi, estava me riscando a carenagem lá, eu tive que dar uma, dar um passe com a micro retífica, na cabeça do eixo do pedal, quando a gente rosqueia no pé de vela, ficava passando um pouco para dentro, e ficava uma quina, ficava uma quina ali, e essa quina estava raspando ali na carenagem, estava me riscando ela, e fica meio feio, fica da normal, mas é com um risco aí do lado ali, aí eu dei, eu peguei a micro retífica, vocês vão ver no vídeo, aí tem um vídeo já gravado, desse reparo que eu fiz aí, então, já resolvi esse probleminha. Bom galera, você deve estar perguntando, pô, mas a bicicleta, veio com um monte de problema, acho que ele vai jogar lá fora, jogar no lixo, vai vender para o primeiro que aparecer, para se livrar do abacaxi, não vou fazer isso não galera, não vou fazer isso não, porque vale a pena comprar, mesmo com esse problemaia besta que veio aí, vale a pena comprar a bicicleta elétrica, considerando o custo do litro da gasolina, aqui em Bertiota, quase 10 reais, considerando o preço da passagem, daqui até o centro da cidade, que é de 5 reais para ir e 5 para voltar, eu acho que com ela, vale a pena, porque uma carga completa da bateria, custa 50 centavos, contar a bandeira verde, e 65 centavos, contar a bandeira vermelha, tá, então, com uma carga completa de bateria, eu vou e volto lá no centro da cidade, e ainda sobra carga, para mim, daqui para o perto, tá, então, vale a pena, o único problema que ela tem, é que dia de chuva intensa, não posso sair com ela na rua, porque não pode molhar a parte do acelerador, não pode molhar a parte da centralina, entendeu, então, tudo isso aí, tem que ficar em casa, tá, então, só tem esse probleminha, mas, em dias normais, tá, eu posso andar com ela, tranquilamente, sem problema, tá bom, então, vale a pena, sim, comprar uma bicicleta elétrica, ok, probleminha, tem probleminha? realmente tem, mas, a gente tem que, ter bom senso, investigar a causa do problema, tentar achar a solução, tá, não fazer que nem aquela senhora, lá de Natal, tem aquela bicicleta lá, bicicleta cor-de-rosa, lá, e, parece que ela foi lá para a guerra do Afeganistão, andar em Campo Minário, e voltou para cá com a bicicleta, que ela está toda detonada, só de câmera de ar, pelo que eu vi do vídeo dela, gastou, acho que umas 10 ali, fora que, isso que ela mostrou, fora, acho que ela cortou para amarrar lá, que está com a caixa de bateria amarrada, com borracha, aquela lâmpada, a lâmpada da, a lanterna traseira, está amarrada com borracha, no bagageiro, a centralina, a centralina ali, olha, ali, está amarrada com borracha também, está toda dentro, a cestinha dela está fria, está empenando, caiu no chão, cortando, retrovisor caiu, isso em 4 meses, em 4 meses, tá, eu, quando, eu, quando fui pesquisando, assisti o vídeo dela, eu, quando vi o vídeo dela, desisti de comprar, graças a Deus, eu assisti o vídeo lá do, do João Renato, lá da Bike Elétrica, com, do João, com o João Renato, aí, eu vi o vídeo dele de 4 meses, eu falei, não, vale a pena comprar, vou comprar sim, e comprei, bom, antes que vocês perguntem, pergunte aqui nos comentários, é, eu comprei ela em abril, em abril, de abril passado, agora desse ano, é, no dia 16 de abril, mais ou menos, foi lá, foi na Semana Santa, eu comprei na Semana Santa, me entregaram depois, no feriado, que teve dois feriados a seguir, teve o Semana Santa, e o 21 de abril, né, o Tiradentes, eu comprei, isso foi no sábado, eu paguei naquela, quando eu comprei, eu paguei 4 mil e 85 reais, no boleto bancário, a vista do boleto bancário, 4 mil e 85 reais, mais o frete de Guarulhos, que é a biciclete, a loja física, fica em Guarulhos, né, aqui na Grande São Paulo, mas o frete de lá, que é a Bertiola, que deu 290 reais, pode ser que para você, o frete saia por menos, pode ser que saia mais, dependendo de onde você mora, tá, e ele diz página para todo o Brasil, eu vou deixar aqui na descrição, para você não ficar perguntando o preço toda hora, eu vou deixar o preço que eu paguei, vou deixar todos os contatos dele, para vocês, é, pesquisarem, eu estou falando o preço que eu paguei, né, como a boa parte das peças dela, é tudo importada, então, é dólar, o dólar sobe e desce, depois da pandemia, depois de 2020 para cá, o dólar está subindo e descendo, então, pode ser que eu fale que é um preço, você liga lá, já é outro preço, aí você fala que sou mentiroso, né, então, vocês, eu vou deixar aqui os contatos, vocês vêm ter contato com eles, falem lá com a Danuzia, ou com a Gabriele, que eles vão te passar o preço atualizado, nessa bicicleta, é, o pessoal pergunta muito, se tem como financiar, eles fazem no cartão de crédito, e até 12 vezes, tá, é, no cartão de crédito, custa 4.495 reais, mais o frete, tá, 4.495 reais, mais o frete, é, é, é a única forma de parcelamento que eles fazem, no cartão de crédito, ou então, que eu avista no boleto, que economizei 400 reais, essa brincadeira, legal, é, então é isso galera, se vale a pena comprar, vale a pena comprar, se você não quiser comprar uma Souza, compre uma Pop, compre uma, uma Tesla, uma Veloxer, ou outra, qualquer semelhante, essa aí, ou qualquer outra, eu ia comprar aquelas simples, né, mas depois eu vi lá, que tem que botar, pela resolução do Contran, tem que botar a lanterna, botar não sei o que, botar não sei o que, ia gastar uma, uma grana preta, aí quando eu olhei lá, o, olhei o preço, e comparando, o que eu ia ter que, o que eu ia ter que gastar, para equipar uma bicicleta, dessas, comum aí, que já vem, já vem com motor elétrico, eu falei, não, não, melhor para comprar essa aí mesmo, já está, não precisa ficar esquentando a cabeça, tá, e a compra foi boa, dei esse probleminha, mas isso aí é coisa que acontece, tá bom galera, é isso aí, vale a pena sim, comprar bicicleta elétrica, se você for comparar, preço de combustível, preço de combustível, licenciamento, emplacamento, IPVA, mais seguro obrigatório de moto, carro, qualquer outra coisa, tem que ter habilitação, vale a pena comprar, porque ela, como bicicleta, não precisa nada disso, não tem problema, que ela vem lá, no modo bicicleta, e no modo ciclomotor, que ela tem um acelerador manual, tá, aí você vai decidir, qual é o modo que você quer usar, se você optar pelo modo ciclomotor, beleza, continua normal, tem que ter habilitação, talvez tem que placar ela, tem que licenciar e placar, se você quiser usar no modo bicicleta, aí você vai ter que retirar, o acelerador manual, ou dar um jeito de travar ele, fazer um furo, né, nele varando aquele, o cano do guidom, botar um parafuso, ó, que está rachando, e travar ele, para ele não funcionar, ou então desligar ele dentro do painel, tá, mas é melhor travar, porque aí não tem como, ah, mas você pode ligar, a qualquer hora, porque fiscal para encher o saco, é complicado, tá, então tem esse detalhe aí, mas mesmo assim, vale a pena comprar, eu, se fosse para comprar, eu comprei outra vez, tá bom, um grande abraço, e até o próximo. e aí, Obrigado.